Bom, estou chegando aqui na loja Samir Estofados, do meu amigo Jamil. É um dos maiores especialistas em sofás, estofados, reformas em geral. E quero aqui dar um visual aqui na loja dele recém-inaugurada. Então vocês darem uma olhada aqui no ambiente. Um ambiente totalmente diferenciado, acolhedor. Sabe aquele ambiente que você quer ir quando você pensar no seu estofado, na reforma e tudo? É esse o ambiente que você vai encontrar aqui na Samir Estofados. Uma empresa moderna e que tem muitos anos de experiência. Então dá uma olhada geral, que ambiente bacana. Está aqui na Araguaia, aqui em Alphaville, uma região super diferenciada. E estou dando aqui um tour pela loja para que você possa ver que ambiente acolhedor, moderno. Tudo planejado aqui pelo nosso amigo Jamil aqui. E aqui eu quero mostrar aqui a pessoa que eu estou te apresentando aqui, que é o Jamil. E gostaria só que o Jamil desse uma palavrinha e falasse em pouquíssimo tempo o que é a Samir Estofados. A Samir Estofados hoje eu posso dizer que é um conceito hoje em relação a parte de reformar um sofá para o método que a gente usa. E também com o grande know-how que a gente tem, a gente também produz, fabrica sofá com todas as medidas que você precisar. Então com tudo personalizado, medida personalizada, almofadas, as sofás grandes, mais complexas, a gente produz. E qual é o grande diferencial Jamil, se você tivesse que falar em poucas palavras da Samir Estofados? Hoje a gente pega e presta hoje uma construtoria do que é o sofá e de como trabalhar, né? Então qual o melhor tecido para poder usar? A gente tem uma variedade vasta de tecido, como toda parte aqui que está à exposição. E a gente usa só material de primeira linha. Então realmente quando vem e reforma um sofá com a Samir Estofados, você vai ter seu sofá novo de novo. Então aquele cliente que busca algo diferenciado de qualidade, com uma empresa séria que tem tradição no ramo, tem que buscar a Samir Estofados. Ok, muito bom.